Olá amigos, chegaram as novas placas do motor Rossi, modelo WKXH90. E vocês tem o motor da Rossi que deu problema na placa, queimou por um raio ou sobretensão, pegou umidade ou simplesmente querem trocar por um modelo novo? Então saibam o que mudou do modelo antigo KXH30 ou NKXH30 para esse novo modelo de placa. Bom, primeiramente os bornes para as ligações da bobina, capacitor, rede elétrica e acessórios continuaram iguais. Então não se preocupe porque vai ser fácil a substituição. E quanto a programação, ficou mais fácil ainda, porque agora é tudo digital com botão ativa e desativa para as funções. Essa nova placa admite até 90 botões ou 45 controles remotos. Então triplicou em relação à versão antiga, que aceitava 30 botões apenas. E para gravar os controles, continua igual. Clicamos no botão Aprender da placa e depois no controle remoto. A gravação de percurso é automática e toda vez que mudar a posição do imã fim de curso, o novo percurso é reprogramado automaticamente. Nas placas do motor Vibe, o percurso é gravado apertando o botão Ajuste por 5 segundos, igual na versão anterior. Para sabermos quais as funções estão ativas, pressionamos no botão Ativa e acenderão os LEDs correspondentes às funções que estiverem ativadas. Para ativar ou desativar uma função, pressionamos o botão Ajuste e vamos na função escolhida, então pressionamos no botão Ativa ou Desativa. Para resetar todas as funções, pressionamos no botão Desativa por 5 segundos e todas as funções serão resetadas. Para ajustar o nível de freio ou embreagem, temos um botão específico ao lado, onde podemos aumentar ou diminuir de acordo com o desejado. Então é isso pessoal, ficou uma placa mais rápida, moderna e fácil de instalar. E vamos falar muito mais sobre essa placa ainda. Gostou do vídeo? Dá um like!